Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode mudar a senha do seu Facebook pelo PC É muito rápido, é muito fácil Então primeiramente você vai estar entrando aqui no site do facebook.com Certo? Então facebook.com Você vai logar aqui na sua conta Eu já estou logado na minha E feito isso você vai clicar aqui em cima na sua foto Aqui em cima na direita Clicando na sua foto vai estar aparecendo essas opções aqui Você vai vir em configurações e privacidade E depois em configurações na primeira opção Beleza, aqui ele já entrou nessa parte E eu vou ter que estar borrando algumas coisas aí por questão de segurança, certo? Você vai vir aqui na esquerda na segunda opção Em segurança e login, certo? No meu caso está na segunda opção Porém na sua aí pode estar aqui mais para baixo Eu vou clicar em segurança e login E aqui ele vai estar mostrando todas as minhas informações Em relação a segurança e o login Como a gente quer alterar a senha A gente vai vir aqui na opção login Em alterar senha, ok? Aqui ele está falando que é recomendável você usar uma senha forte Que você não esteja usando em nenhum outro lugar Ou seja, criar uma senha apenas para o facebook Feito isso você vai clicar aqui em editar E aqui você vai colocar a sua senha atual, certo? A senha que atualmente corresponde à sua conta do facebook Então vamos supor que a minha senha seja 123 Eu coloco 123 E aqui embaixo eu vou colocar a nova senha que eu quero Então 12345678 E aqui embaixo você vai digitar a senha nova aqui novamente Então 12345678 E agora é só você clicar em salvar alterações Que você já vai estar mudando a sua senha do facebook Agora se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma Eu peço que você deixe o like Que se inscreva no canal Porque ajuda muito E faz com que esse conteúdo aqui Chegue para outras pessoas também E faz com que esse conteúdo aqui também